Neste vídeo você vai aprender a fazer análise descritiva de um banco de dados utilizando gráficos e tabelas. Para fazer análise descritiva precisamos primeiro de um banco de dados. O banco de dados que vamos utilizar é da satisfação com o curso dos alunos de uma universidade. Temos uma amostra de 400 alunos com as seguintes informações. O curso do aluno, o número de semestres que ele cursou, o sexo, o desempenho acadêmico e a satisfação que foi dada numa nota de 0 até 100. A análise desse conjunto de dados será feita no Excel 2010. Você pode abrir o arquivo satisfação com universidade.xls e fazer a análise comigo. Os dados estão estruturados da seguinte forma. As variáveis estão nas colunas e a informação de cada aluno em cada uma das linhas. Temos seis variáveis, sendo que algumas são quantitativas, como semestre cursado, desempenho acadêmico e satisfação. Essas variáveis possuem dados de contagem ou medidas. Já as variáveis qualitativas, como sexo, que está codificada em 0 para masculino e 1 para feminino, curso e nível de satisfação, são variáveis qualitativas, geralmente dadas por nomes ou rótulos. Vamos analisar primeiro as variáveis qualitativas. Por exemplo, quantos homens e mulheres há na nossa amostra? Há várias formas de fazer isso no Excel, mas vou mostrar uma ferramenta que nos ajudará muito a fazer análise descritiva, a tabela dinâmica. Vamos então ver como é que se faz uma tabela dinâmica. Selecione todo o banco de dados, clique em Inserir, Tabela Dinâmica. Aperte OK e uma nova planilha abrirá. Atenção, se você tiver uma outra versão do Excel, a tabela dinâmica pode estar em outro lugar ou ter uma configuração diferente. Observe à direita a lista de campos da tabela dinâmica. Vamos escolher a variável sexo, arrastar com o botão esquerdo do mouse para rótulos de linha. Note que aqui do lado direito da planilha foi criada uma tabela com os valores 0 e 1, que são as categorias da variável sexo. Agora queremos contar quantas pessoas têm cada uma dessas categorias. Vamos contar o número de alunos arrastando para cá e temos o resultado. Na nossa amostra, temos 202 homens e 198 mulheres. Talvez nem todos tenham obtido esse resultado. Se você obteve um resultado diferente, clique aqui em Contagem, Configurações de Campo de Valor e selecione Contagem e obterá o resultado 202 e 198. Podemos mostrar os percentuais se quisermos. Basta selecionar Contagem, Configurações de Campo de Valor, Mostrar Valores como, Porcentagem do Total Geral e clicar em OK. Agora vemos que 50,5% da base de dados é de alunos homens e 49,5% de mulheres. Não há nenhum valor faltando. Também podemos filtrar esse vazio. Clique em Rótulos de Linha e clique aqui em Vazio. Aparecerá apenas a porcentagem de homens e mulheres. Vamos agora construir um gráfico dinâmico. Selecione qualquer lugar na tabela. Inserir. Para variáveis qualitativas, podemos usar um gráfico de colunas, de pizza ou de barras. Vamos usar um de pizza. Clique aqui. Vamos selecionar o primeiro. E aqui temos o gráfico de pizza com homens em azul e mulheres em vermelho. É interessante clicar nesse Layout 1 para aparecer as porcentagens no gráfico. Como temos 400 alunos, é bom escrever a base de dados. Agora vamos inserir um gráfico de colunas. Clique na tabela. Inserir. Colunas. Vamos selecionar esse primeiro gráfico. E aqui temos o resultado. Note que parece que há muita diferença entre homens e mulheres. Isso ocorre por causa do eixo, que começa em 49%. É muito importante começar o eixo do zero para evitar a distorção no gráfico. Clique duas vezes no eixo, com o botão esquerdo do mouse. Selecione fixo. Zero. Fechar. Pronto. Agora vemos que a diferença é realmente pequena. Temos mais duas variáveis qualitativas no banco de dados. Vamos agora selecionar a variável curso. E tirar a variável sexo. Pronto. Temos os dois gráficos atualizados aqui na tabela. Vamos também tirar o vazio, já que ninguém apresenta esse valor. E aqui temos o resultado. O curso de administração é o mais frequente. E os menos frequentes, arquitetura e economia, com 15% cada um. A última variável qualitativa agora, nível de satisfação. Clique em nível de satisfação. Tire a variável curso. E temos o resultado aqui dos dois gráficos. O nível de satisfação baixo, só 12% dos alunos. 25% estão com alta satisfação. E a maioria com satisfação média. O grande problema aqui é que a ordenação não está boa. Primeiro começa com alta, depois baixa, depois média. Podemos clicar aqui na linha do média, colocar o mouse com esse formato de cruz e arrastá-lo aqui para cima, para agora termos uma ordenação um pouco mais razoável. Começa em alta, depois média e depois baixa. E para as variáveis quantitativas? Vamos selecionar semestres cursados. Gráficos de pizza ficam ruins para variáveis quantitativas, especialmente se a variável assumir muitos valores. Vamos usar o gráfico de colunas. Note que há uma distribuição de frequências parecida do primeiro ao oitavo semestre, mas há quatro alunos que já cursaram nove semestres e um que cursou onze semestres. O gráfico de colunas do Excel não enxerga nove e onze como números. Eles são rótulos, como se fossem variáveis qualitativas. Veja no gráfico que o nove e o onze ficam lado a lado, e isso prejudica a nossa visualização da distribuição dos dados. Vamos melhorar um pouco esse gráfico. Primeiro vamos apagar o gráfico de pizza, porque ele não é adequado para variáveis quantitativas. Para melhorar este gráfico, precisamos copiar esses dados para outro lugar, já que a tabela dinâmica não permite que a gente faça modificação. Ctrl-C, Ctrl-V. Temos aqui os dados. Vou inserir aqui, vou arrastar para baixo. Vou inserir o número dez com zero por cento de frequência. Vamos fazer um novo gráfico de colunas. Seleciono os dados. Inserir colunas. Primeiro modelo. O gráfico saiu bem esquisito, né? Vamos ter que arrumá-lo. Design, selecionar dados. E aparece aqui a origem dos dados. A primeira coisa é clicar em série um e remover essa série um dos dados. A segunda é dizer quais são os valores que vão no eixo x. Diz editar, intervalo do rótulo de eixo, selecione os números aqui e aperte OK. E OK novamente. Temos aqui um gráfico. Vamos mudar o layout. Vou clicar em Layout 2 para melhorar um pouco. Este gráfico para variáveis qualitativas tem um nome especial. Ele é chamado de histograma de frequências. O histograma geralmente não tem espaço entre os valores. Podemos clicar aqui com o botão direito em qualquer barrinha. Formatar série de dados. Largura do espaçamento, zero. Clique em Fechar. E temos aqui o histograma de frequências. Vou puxar o histograma para cá. E agora vamos trabalhar com outra variável. Clique novamente na tabela dinâmica. Vamos fazer a nossa análise para o desempenho acadêmico. Clico o desempenho acadêmico. Tiro os semestres cursados. O desempenho acadêmico é uma variável quantitativa contínua. Então ele apresenta muitos valores diferentes. Olha só como é que fica o nosso gráfico de colunas. A solução é agrupar esses valores em faixas para visualizar melhor a distribuição dos dados. Agora vamos agrupar os valores. Então de zero a dois já temos um valor. Vamos agora agrupar de dois a quatro. Selecione todos os dados com o botão direito Agrupar. E agrupamos todos os valores. Quando eu clicar aqui no valor menos, ele soma as porcentagens todas e chama o grupo de agrupar um. Podemos clicar aqui e dar um nome para esse grupo. Esse grupo vai chamar dois a quatro. Muito bem. Agora vamos continuar selecionando de quatro até seis. Selecionamos aqui até a nota seis. O seis não. Ele só vai até o 5.99. Clique com o botão direito Agrupar. Clique com o mouse no sinal de menos e dê um nome quatro a seis. Temos 23% dos dados no intervalo. Ignore o gráfico por enquanto. Vamos de seis até oito agora. Selecione todos os dados até chegar no 7.98. Clique com o botão direito Agrupar. Clique no botão aqui menos. Vamos chamar esse grupo de seis a oito. De oito a dez. Temos todos os dados até o final. Clique com o botão direito. Agrupar. Aqui eu clico no botão de menos. Oito a dez. O vazio novamente eu vou tirar. Então eu vou selecionar aqui. Clicar em vazio para não aparecer mais. Esse primeiro grupo, um vírgula quarenta e cinco, podemos também trocar o nome deles. Zero a dois. Clique com o botão aqui. Pronto. Pronto. Temos nosso gráfico um pouco melhorado. Note que quanto menos faixas nós fizermos, mais informação nós vamos perder. Por exemplo, aqui eu não sei quais alunos tiraram nota dois e meio, três e meio e assim por diante. É importante no Excel construir faixas da mesma largura para não distorcer o gráfico. Estamos quase no final. A única variável do nosso banco de dados que falta ser analisada é justamente a mais importante, satisfação. Vamos clicar aqui em satisfação e tirar o desempenho. Aqui está o gráfico, até que não ficou tão ruim. Mas novamente, o histograma do Excel não respeita a distância entre os valores. Ele passa aqui de noventa para noventa e três e depois de noventa e três para noventa e oito. Novamente, precisamos agrupar os dados para visualizar melhor a distribuição. Vamos agrupar a satisfação de dez em dez, começando do quarenta. Então, do quarenta e dois até o quarenta e nove, agrupo, chamo de quarenta a quarenta e nove. Clico no menos. De cinquenta até cinquenta e nove, opa, agrupo, chamo cinquenta e nove. De cinquenta a quarenta e nove. Agrupo, sessenta a sessenta e nove. Setenta até setenta e nove, agrupo. Oitenta a oitenta e nove. Agrupo, noventa até noventa e nove, agrupo. Vazio será excluído. Este é o resultado do histograma com os valores agrupados de quarenta até noventa e nove, de dez em dez. Note aqui pelo histograma que a distribuição da satisfação é razoavelmente simétrica e que mais ou menos trinta e oito por cento dos alunos tem satisfação abaixo de setenta. Então, é um valor para se prestar atenção. Agora vamos fazer uma análise dos histogramas. Fizemos um histograma para os semestres cursados, para o desempenho acadêmico e para a satisfação. Há muitas coisas a olhar aqui. A primeira coisa que vamos olhar aqui é a forma e a simetria da distribuição dos dados. Note, por exemplo, aqui no histograma de semestres cursados, que temos uma distribuição uniforme entre os semestres de um a oito. Eles têm mais ou menos a mesma frequência. Já o histograma da satisfação apresenta uma frequência parecida com uma forma de um sino, razoavelmente simétrica em torno da média e com pouca frequência para dados distantes da média. O desempenho tem uma frequência um pouco mais assimétrica. Note que os valores mais altos são mais prováveis e os muito baixos pouco prováveis. Aqui a distribuição está um pouco mais assimétrica. Também podemos observar gaps ou buracos no histograma. No histograma de semestres cursados, vimos que não há ninguém com 10 semestres cursados. Então, temos um buraco no gráfico. Outra coisa que podemos observar é onde os dados estão concentrados. No histograma de semestres cursados, temos uma distribuição uniforme. Então, os dados não ficam tão concentrados em torno de um valor só. Eles estão igualmente distribuídos, pelo menos do primeiro ao oitavo semestre. No nono até o décimo primeiro, não há quase ninguém. Já a satisfação tem a maioria dos alunos com nota entre 60 e 90, mais ou menos em torno do centro da distribuição. O histograma do desempenho está concentrado entre 6 e 8, um pouco acima da média, por conta da sua simetria. Finalmente, podemos olhar alguns pontos discrepantes. No histograma de semestres cursados, devido ao gap que reparamos, tem um aluno com 11 semestres cursados, um pouco distante do resto dos dados. Na satisfação, não temos nenhum valor discrepante. E no histograma do desempenho, tem um aluno com desempenho entre 0 e 2. Isso é muito comum quando a distribuição dos dados é assimétrica, como estamos vendo aqui no desempenho. Recapitulando, no começo, tínhamos um conjunto de dados descrito em uma tabela. Alguns minutos depois, temos o nosso relatório com gráficos para cada uma das variáveis quantitativas e qualitativas. Alguns conceitos importantes. Para descrever variáveis qualitativas, use tabelas de frequências, gráficos de pizza e colunas. Para descrever variáveis quantitativas, a tabela de frequência e o histograma. Quando houver muitos valores diferentes da sua variável, agrupe os dados em classes do mesmo tamanho para fazer o histograma. E use o histograma para olhar a forma da distribuição, onde os dados estão concentrados, gaps e valores discrepantes. Agora é hora de praticar. No site www.statmeapp.com.br, você encontra planilhas de dados e testes para você praticar o seu conhecimento de estatística descritiva. No site www.statmeapp.com.br, Não, 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 não. Obrigado.